Por outro chão. Fernando, não se preocupe que está connosco, está com Deus. Quer dizer, mais ou menos. Sim. Vamos aí, Sinês. Fernando Tordo, touradas, sim ou não? As cortesias, eu gosto muito, gosto muito das cortesias. Gosto muito do início das touradas, acho muito brilhante, acho um espetáculo extraordinário. Mais extraordinário no nosso país, por causa dos cavalos e dos cavaleiros. Enquanto o espetáculo torturador em que o castigo efetivo não parece normal. Como também é falso que o próprio animal não sofre com isso, é evidente que sofre. É evidente que tem dor, sente e manifestam muitas vezes. Vemos imagens do animal a sair de cravar. Eu, banderilhas, sou banderilhas de esperança. Torianos, um bom bom. Fica-me comigo. Fernando, o que é que é muito melhor na vida aos 70 do que aos 40? O que é que é muito melhor? Estão os 30 anos de diferença. Significa que a gente viveu mais aqueles todos. É isso, muito bem. Fernando, o que é que tem mais importância? Ganhar a Eurovisão ou ter um resultado assim, meh, assim modesto, mas ter levado uma canção anti-regime. Ter levado uma canção? Anti-regime. Perdão, desculpem que eu não ouvi. Anti-regime. As banderilhas de esperança, lá está. Não, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. É muito importante, desde que seja bem aproveitado, é muito importante ganhar o Festival da Eurovisão, evidentemente. Agora, naquela circunstância, em 1973, com o nosso país da maneira que eu estava, é absolutamente inesquecível, porque o festival naquela altura tinha 6 milhões e 500 mil portugueses a ver. Caramba. E, portanto, isso é um fator extraordinário que ficará para sempre comigo. Se foi mais importante para mim, de facto, eu vou responder objetivamente, se foi mais importante para mim ganhar naquela altura, no nosso país, naquele momento, em Portugal, do que ganhar o Festival da Eurovisão, foi muito mais importante para mim o Festival da Torada. Muito obrigado. Vai buscar. Muito bem. Ó, Fernando, houve uma altura em que saiu de Portugal e foi para o Brasil. A pergunta é, foi joada à Transmontana ou foi joada à Brasileira? Foi joada à Transmontana, sempre, mas é essa a resposta. Eu sou português, eu já disse, eu sou completamente português, completamente português, nos defeitos, em algumas qualidades que tenho, eu sou completamente português. Mas teve lá muito tempo. Eu fui para o Brasil, mas não foi por nenhuma razão gastronómica. Ok. Fernandes. É pai do premiado romancista João Tordo. E só para testar, qual destes nomes não é o nome de um romance do João? E... Não é. As Três Vidas, Cemitério de Pianos, o Ano Sabático. A do Meio, a do Meio. Qual é a do Meio, por favor? A segunda. Que Cemitério de Pianos? É essa? Que não é? Essa não é, não. Não é, não, senhora. É muito bem, é muito bem. Eu vou fazer esta pergunta porque é muito parvo. Oh, Fernando, que conselho daria à Sara Matos para se ela um dia tiver de fazer de Fernando tordo no lip-sync. Eu, o, 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 o conselho que eu tenho para dar à Sara Matos é que ela podia-se manter sempre naquela posição da fotografia. E é o melhor conselho que se pode dar. Fernando, o que é que sente quando houve alguém a dizer que isto antes do 25 de Abril é que era bom. Eu, eu, eu sou uma pessoa ótima, muito boa. Eu sinto que há gente muito burra. Nós podíamos transpor a entrevista a Fernando Toro para um livro e publicá-lo. Chamava-se Fernando Toro no 5 para a meia-noite. Oh, Fernando, vamos entrar em alta pressão. Ah, é agora? É agora, é agora. Agora é que é. Ah, isto era só o ensaiar. Isto era só o ensaiar. Alta pressão é simples porque temos um convidado especial, uma convidada, que mandou uma pergunta para si. E vamos ouvi-la agora mesmo. Meu querido Fernando, antes de mais nada peço também a desculpa de não estar contigo nos seus espetáculos, mas infelizmente sou um pobre trabalhador que também tem a sua própria vida. Fazer-te uma pergunta é muito difícil, porque tu és uma figura maior, és um poeta, és um homem culto. O que é que uma pessoa te pergunta? Como é que uma pessoa sobe ao teu nível? Mas assim, de repente, aquilo que me surge é, se tivesse de ir para uma ilha deserta, que instrumento é que levavas para te autogratificar? Um filme da Chicholina, uma boneca insuflável, daquelas estáticas que olham assim para as pessoas, ou um disco da Rosinha? E a pergunta é esta. Grande Hermano, um grande beijinho. Gosto. 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 Gosto particularmente da... A elegância da autogratificação. Sim. Este, o Creeple, como eu lhe chamo, desde sempre... E então, Fernando, qual é a resposta? Eu acho que... Ele falou num disco da Rosinha, que eu não sei o que é. É um disco que se eu me leve no pacote ou eu lavo a minha ameja? Ah, é esse? Então eu queria ouvir. Esse era esse que eu levava. Esse do pacote. Levava a Rosinha? Esse do pacote. E levava ou eu levo no pacote ou eu lavo a minha ameja? Isto é muito interessante. Eu levava esse disco. Foi a pessoa no ar, ao Fernando. Eu довoo. Eu pas estou. Eu veni, eu voo. Eu aposto, o que eu sei. Euだo. Eu aposto, o apelo... Obrigado.